A hiperdontia é uma condição rara na qual surgem dentes extras na boca, podendo acontecer na infância e quando surgem os primeiros dentes ou durante a adolescência, quando começa a crescer a dentição permanente. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça o garoto que nasceu com 300 dentes na boca. John Chris, que irante, de apenas 9 anos na época, é das Filipinas. Quando ele ainda era bebê, os seus pais não tinham ideia de que ele sofreria com a condição conhecida como hiperdontia. No entanto, quando ele tinha 2 anos, ficou claro que algo estava errado. Em vez de ter 20 dentes de leite, o que é normal, ele tinha pelo menos uns 50 dentes. Os seus pais não tinham dinheiro para levá-lo ao dentista até os 5 anos de idade. E nessa altura do campeonato, o garoto já contava com mais de 150 dentes visíveis em seu primeiro raio-x. Sua condição piorou nos 4 anos seguintes, até que sua boca estava cheia de 300 dentes. Em 2016, John Chris passou por uma cirurgia para extrair 40 dentes. A operação foi bem sucedida e o garoto se recuperou bem. Embora esse procedimento tenha sido um sucesso, ele ainda precisaria de 7 operações. adicionais antes que sua boca esteja totalmente funcional. Apesar da dor que sofria com todos os dentes, Kiranti foi à escola e se destacou. Não encontramos nenhuma informação recente sobre o garoto, mas na época, ele estava na 4ª série e segundo seus professores, ele era um dos melhores alunos da escola. Embora inicialmente tenha tido dificuldade em aprender a falar, ele superou esse desafio e estava no mesmo nível de desenvolvimento que seus colegas. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre este caso? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. E não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!